Seguinte, o Wellington Paulista passa agora o bastão para um novo cara do E-Gol. Ele é o artilheiro do Campeonato Baiano desse ano e entrou na história do Vitória ao garantir a classificação do rubro negro para as oitavas de final da Copa do Brasil. O atacante marcou três vezes e se tornou o maior artilheiro do barradão. Ele é Elvaldo José de Aguiar Neto, mais conhecido como Neto Baiano. Ele já marcou vinte e sete gols na temporada. Vinte e quatro no Campeonato Baiano. E três na Copa do Brasil. Estou falando de Neto Baiano. Atacante do Vitória, já passou por onze clubes na carreira, já jogou no Japão, Arigato, Sanara, sabe bem do Japão dele? Pouco, né? Um pouquinho, mas dá para falar. Vim aqui, dar jogo, um bocado de coisa. Você já passou por onze clubes na carreira, Neto. Qual o mais marcante, aquele que está no seu coração? O Vitória, né? O clube que eu me destaquei mais, mais tempo joguei. E o jogo mais importante, que vira e mexe, você se lembra daquele jogo, daquela partida? Um Bavi, né? Aqui nessa trave mesmo, nessa área mesmo. Acho que o Bavi 2009 foi o que ficou marcado na carreira. Qual é a sensação de entrar em campo num Bavi? Os maiores clássicos do futebol brasileiro. Bahia, Vitória, Vitória e Bahia. Que você geralmente se dá bem. Eu tenho meu coração, despejo nesse clássico. Acho que esse clássico é tudo. Uma vitória se dá moral para todo o resto do campeonato. Então, acho que é tudo. Como é que foi o jogo contra o ABC, rapaz? Nessa trave aqui, justamente nessa área onde a gente está, você marcou três gols nos últimos quinze minutos. Haja coração, hein? Esse ficou marcado na minha carreira também, né? Não só na minha, mas dos torcedores do Vitória, do jogador do Vitória, que aqui esteve nesse campo. Ficou um bom jogo, importante, né? Quis sair no vencedor. Espero não ter mais jogos desse jeito. Espero que a gente ganhe mais fácil, né? O ABC foi um time que lutou muito. A galera venceu o Vitória e a gente saiu o vencedor. 47 do segundo tempo, pênalti para o Vitória. Tocida na pressão. Muita expectativa, responsabilidade. Você não hesitou. Pegou a bola e pediu para o pessoal, inclusive, ficar pulando. Você tinha certeza que ia fazer o gol? Tinha. Tranquilidade, estava tranquilo, estava calmo. Tinha certeza que ia fazer o gol. Acho que treino muito, me dedico muito. Então, Deus também é do meu lado. O importante é isso. Eu tenho que ter personalidade. Nessa hora eu tive, bati. E pode ter mais 200 pênaltis dessa forma que eu bato. Tranquilo. O que o torcedor pode esperar do Neto Baiano, do Campeonato Baiano, na Copa do Brasil? Não só o torcedor do Vitória, como também o torcedor do Brasil inteiro. Eu vou me dedicar ao máximo, né? Fazer o que eu estou fazendo, que é gol. É gols, né? Então, eu tenho que esforçar mais no treinamento. Tenho que me dedicar mais junto com meus companheiros para a gente chegar a trazer um título para o Vitória, né? Subir o Vitória para a primeira divisão, que é um lugar que ele nunca deveria ter saído. Neto Baiano, até agora, 27 gols na temporada. Será que vai dar para manter a média até o fim e levar esse caneco de homem gol do país? Não, lógico, acho que dá sim. Tenho personalidade para isso. Você fazer gol, então, acho que dá sim. Dá para chegar e dá para passar. Bater esse recorde, que eu acho que ele tem 42 gols. Espero passar e trazer para o Vitória o mais rápido possível um título. Eu acho que o de quarta, né? Com golaço. O do Bavi. O do Mogi Meirinha contra o Corinthians, né? Em 2005. O de bicicletinha contra o Atlético de Lagoinhas, o ano passado, campeonato baiano. Enquanto o Vasco, né? De falta, que o Ramon rolou, eu fiz o gol de falta diante do Vasco na Copa do Brasil. Opa! Que beleza! Contra o Juazeiro, eu acabei perdendo um pênalti, eu botei lá do outro lado do campo. Mas, acontece. Foi o pior que o Bari, foi o pior do que todos eles que perderam o gol. Eu acho que pênalti é uma coisa que você não deve perder, né? Você tem que estar concentrado e fazer. Michel toca para Tatar. Tatar devolve o Michel. Michel, por atar de novo. Tatar driva o adversário, toca na área. Neto Baiano de vôlei. Gol! Fraco demais. Galera Robo Negra, dar um gol do Neto Baiano e concorra com a camisa autografada no Esporte TV. Valeu, Neto Baiano e parabéns pelas marcas e obrigado também ao Pedro Canizzi pela realização da entrevista. E aí, Obrigado.